Boa noite, não sei qual vai ser o tema da live de hoje, mas aproveitando que eu tô olhando o site do Motu, tem uma postagem de hoje do Rafael Mioto falando sobre um possível lançamento no site da Triumph na Índia de duas novas modos, uma Triumph Scrambler 250 e uma Roadster 250, acredito que essa Roadster seja equivalente a Speed. E assim, como a gente já sabe, vai vir a Speed 400 e a Scrambler 400X aqui pro Brasil, será que esse lançamento vai vir aqui pro Brasil também dessas 250? Porque eu acho que isso aqui vai ser uma bomba no sentido benéfico pro mercado brasileiro aqui. Mais duas motos de baixa cilingrada da Triumph. E também queria que você comentasse sobre a Harley Davidson X440, queria saber se você acha se ela vai vir pra cá, pro Brasil, porque eu acredito que se ela vier, eu acredito que quem vai comprar ela vai ser só a galera que é entusiasta mesmo da Harley, o cara que tem sonho de ter uma Harley Davidson, entendeu? Eu acho que ela não vai chegar assim a prejudicar assim a venda de outras marcas ali do mesmo nicho, do mesmo meio. Porque eu acho que o cara que vai comprar essa moto assim, eu dei uma olhada nela, né, ficha técnica e tal, pelo que foi divulgado, é uma moto legal, é uma moto interessante, mas eu acho que ela não vai fazer um susto tão grande na Royal Enfield e na Triumph, por exemplo, aqui no Brasil, se ela vier. Porque a gente tá falando de Harley Davidson, então com certeza se ela vier vai ser muito caro. Isso, concordo. Gustavo, um beijo pra você, eu vou responder a sua primeira dúvida e vou discorrer o assunto da Harley que tá mais atualizado. A gente já fez comentário, eu falo a gente assim, eu e o público, a gente já fez um debate aqui nas lives sobre a Scrambler 400 e a Speed 400, inclusive já lancei vídeo aqui algumas semanas, e sim, elas virão, a própria Triumph Brasil já colocou no site com janeiro, né, a previsão dessas motos sendo já vendidas aqui no Brasil em janeiro, e vamos torcer aí pra que elas venham realmente com preço competitivo, tá? São motos boas, elas vão balançar o mercado, mas tudo vai depender do preço praticado, tá? Eu tô especulando aí entre 40 e 45, e alguns inscritos especulando aí 35, talvez até 40, e alguns outros canais especulando aí menos de 30, né? Então vamos ver quanto essa moto vai chegar, e dependendo do preço, vai vender muito, muito mesmo, tá? Vamos falar da Harley, eu concordo contigo, mas se ela chegar aqui, ela vai chegar num preço absurdo, porque a Harley, ela é sem noção, hoje é a marca mais sem noção, a Yamaha é a pior montadora do Brasil, e a Harley Davidson, é hora que eu gosto da Harley, tá? Eu gosto de Harley, eu sou jaquetinha, sou corde jaca, eu adoro a Harley, gente, eu gosto mesmo, tô falando sério, sou jaquetinha, só não tenho cueca da Harley, essas coisas da Harley não tenho, mas eu sou jaquetinha, confesso. Mas a Harley é a montadora mais sem noção do Brasil, ela, ela, vocês já foram numa loja da Harley? Tipo, se você achar uma cueca da Harley, os caras vão vender a 100 reais uma cueca, só por ter a marca da Harley, e só pelo conceito Harley, porque a cueca, ela tem um algodão diferenciado, é a mesma coisa, então essa moto, ela vai chegar aqui com a grife Harley, então só por ela ter a grife Harley, independente se ela é fabricada em Marte, na China, em Taiwan, na Índia, qualquer lugar que seja, não importa, ela tem a grife da Harley, e aí quando você bota aquele selo Harley, ela multiplica em várias vezes o preço dela, então é impossível, eu estou dizendo e cravando, a Harley lançar essa moto num preço popular, não existe, tá? Então como você falou, e falou muito bem, pra poucos, pra entusiastas, pras pessoas que querem ter uma Harley de baixa cilindrada, porque tem a marquinha, uma Harley, e eu não estou falando porque ela é fabricada por uma chinesa, indiana, não importa, tá? Não importa, galera, estou sendo bem sincero, até porque eu não tenho preconceito com isso, mas, é uma moto de baixa cilindrada, em tese ela deveria ser muito mais barata, mas pensem comigo, se a moto mais barata da Harley, ela custa mais de 100 mil reais, vocês acham que uma moto dessa vai chegar por quanto? Eu aposto que uma moto dessa não chegará por menos de 50 mil. E aí, vale a pena? Você acha que um cara, um cara em sã consciência, ele vai comprar uma moto dessa pra ter as limitações que uma moto de, sei lá, 40 cavalos, 50 cavalos, eu confesso que eu não sei, porque essa moto é totalmente desinteressante pra mim, e eu sei que eu tenho que até olhar a ficha técnica dela, mas ela é tão fora da realidade pra gente. E pra própria Harley, tá? Porque a Harley, ela saiu, ela se desconectou da realidade quando esse Zeitz, esse CEO, ele entrou na Harley e decidiu transformar a Harley num objeto de desejo para milionários, pra poucos. A Harley era a moto pra todos, ela foi feita pra isso, moto pra o americano médio. Então, quando esse Zeitz, ele vendo a pressão dos acionistas pra poder ter dinheiro, ele enxergando que tem uma luz sim no fim do túnel, que é a eletrificação. Porque Harley, galera, é barulho de motor, é explosão, é o ciclo-auto. Harley é isso. Então, a partir do momento que chega a eletrificação, acabou. Eles vão ter que emular. Vão ter que emular barulho, vão ter que emular coisas. Então, como é que vai ser essa Harley? Será que vai ser a mesma coisa de uma Harley no ciclo-auto, a combustão? Não sabemos. Então, eles sabem que tem uma luz no fim do túnel, mas é a luz do fim deles mesmos. Então, o que ele tá fazendo? Aproveitando esses 10, 30, 40 anos à frente, ainda de combustão, pra pegar o máximo de grana possível e favorecer os acionistas. Então, o que ele pensa? Vou transformar a Harley num símbolo de status social ao máximo, mesmo não valendo. Uma Harley é uma moto muito simples. Por mais que tenham botado um monte de eletrônica, ainda continua sendo uma moto pesada, com uma ciclística estranha, simples. Os apaixonados que discordam vão pro inferno, porque eu gosto de Harley. E eu sei o que eu estou falando, porque eu já tive algumas e tem uma Harley. E é sim, é uma jaca, é uma moto que é maravilhosa de pilotar, mas não tem. É pesada, não tem uma ciclística boa, é um trambolho, pra você viajar, é legal, você bota na estrada, mas aqui não é Estados Unidos. Então, quando você pensa, pô, vou pra o Corvo Branco de Harley, eu vi um monte de raleiros subindo lá pro Corvo Branco, mas é pau, eu fui pelo Corvo Branco, mas pelo terreno todo acidentado, todo desgraçado. Eu vi uns cabras subindo de Harley, beleza, mas a que custo? Qual o risco que você sobe lá pra depois cair, tombar, e aí aquela penteadeira de Uta toda se lascar, então assim, não é uma moto pra qualquer lugar, né? Então, difícil essa moto ser acessível aqui no Brasil, seja uma moto de baixa cilindrada, sendo que no mundo inteiro ela fica uma moto inacessível. Então, é uma moto um pouco interessante aqui pro Brasil, que venha, né? Mas, será pra poucos, como qualquer Harley é hoje. Uma pena. que eu soube como qualquer um que eu soube